Eu não estava lá no dia, aconteceu 5 horas da tarde, eu não estava lá na curva do S, mas no outro dia de manhã veio o Marcelo Canelas, ele era repórter da TV Globo em Brasília, ele veio sozinho, ele saiu de Brasília meia-noite, pegou um voo lá meia-noite, chegou aqui 2 horas da manhã, 6 horas da manhã nós pegamos dois aviões fretados lá no Aeroclube, um foi, que era eu, ele e o Célio, fomos lá para a Cerro dos Carajás, e o outro avião, Vilaça Gouveia e Andrezinho para Marabá, foi assim a logística. Aí chegamos lá, alugamos carro lá em Carajás, porque a Globo e a TV, elas sempre primaram, a gente trabalhava, mas eles queriam que a gente tivesse conforto também, na hora do descanso, era o melhor hotel, era o melhor restaurante, nunca teve problema com isso, com despesa, sempre foi assim. Então, o melhor até onde era? Lá na Cerro dos Carajás, lá na Vale do Rio Doce, aí nós ficamos na Cerro dos Carajás. Só que Curionópolis, da Cerro dos Carajás para lá, é 70 quilômetros. Uma confusão, uma confusão, cara, tinha a cidade toda esperando lá os sem terra, para ver lá os sem terra, isso no outro dia, e nós fomos lá na Curva do Oeste, cara, uma imagem, onde a Curva do Oeste estava tendo uma manifestação, um caminhão, na carroceria de um caminhão, os 17 caixões, assim, aí eu subi em cima desse caminhão para fazer a imagem, um negócio triste. Aí esse caminhão veio em comboio para Curionópolis, para ser envelado, quem vinha dando a segurança para eles já tinha sido o Exército, porque ninguém queria ouvir falar em Polícia Militar, o Exército que foi fazendo a segurança desse povo lá e tal. E, rapaz, no velório, lá no, se não me engano, era num barracão, num galpão da igreja lá, da igreja local lá de Curionópolis, botaram lá os caixões lá, a família lá. Nesse episódio de Eldorado do Carajás, no primeiro dia, no primeiro dia da gente lá, no primeiro e segundo dia, foi a TV Liberal, com a TV Globo, alugaram um jatinho só para ir buscar as fitas. Era fita, Betacan. Aí a gente ia para a Serra dos Carajás, para o aeroporto, despachava a fita no jatinho, o jatinho vinha para Marabá, pegava as fitas do Vilaça e vinha para Belém. Dois dias de aluguel de jatinho. Depois, alugaram um outro avião também muito bom, com autonomia de jato. Só para 15 dias isso, só para ir buscar a fita. Todo santo dia, quem era o Álvaro Ribeiro. Nós passamos 15 dias sem almoçar. Por quê? A gente descia de manhã, tomava o café reforçado no hotel, descia de manhã, fazia, fazia, fazia. Quando era duas e meia da tarde, a gente tinha que estar no aeroporto com o off gravado já, o avião chegava, tinha que decolar da Serra três horas da tarde. Então a gente vinha de Curionopte, direto para o aeroporto, lá de Serra dos Carajás. A gente chegava no aeroporto, gravava o off, despachava a fita, ia embora para o hotel. Só que já era mais de três horas, não tinha mais restaurante aberto. Segundo, a cantina, a lanchonete do aeroporto lá de Carajás, só funciona quando tem avião de linha. Quer dizer, o avião de linha só era de noite? Só abria de noite, ficava deserto o aeroporto. Então a gente não almoçava. Quem levava o lanche era o Álvaro, o Álvaro levava o lanche para a gente todo dia. Era misto quente com refrigerante. Todo dia era isso. O jornalismo era pulsante aqui. Negócio assim fantástico. A gente vibrava com o jornalismo que a gente fazia naquela época.